Olá pessoal, eu sou o Héctor e este é o meu canal. Para o dia 22 de setembro, só no dia 22 de setembro, teremos no hemisfério sul o equinócio de primavera e para o hemisfério norte o equinócio de outono. Chamamos equinócio quando a Terra está entre os pontos afélio e periélio. Nesse ponto, a luz solar incide de maneira igual sobre os dois hemisférios, caracterizando o equinócio. A duração dos dias e das noites são iguais nos dois hemisférios, no hemisfério norte e no hemisfério sul. Ou seja, o equinócio ocorre quando a incidência maior de luz solar se dá exatamente sobre a linha do Equador. Diferente do solstício, quando o hemisfério norte é mais iluminado do que o hemisfério sul ou vice-versa. O equinócio de setembro marca o início da primavera no Brasil e em todo o hemisfério sul. Para o hemisfério norte, o equinócio de setembro marca o início do outono. Como somos meros mortais, habitantes do planeta Terra, vamos ver esse fenômeno do equinócio do nosso planeta. A Terra gira em torno do Sol. Isso todo mundo já sabe. Então nós vemos o Sol projetado na esfera celeste, caminhando sobre uma linha média chamada eclíptica. Essa é a linha por onde o Sol passa. Essa linha descreve uma circunferência sobre a esfera celeste e faz com o Equador um ângulo de aproximadamente 23 graus e 26 minutos. Este ângulo é conhecido como obliquidade da eclíptica. O equinócio ocorre quando o Sol cruza estas duas linhas. Como exemplo, estou mostrando para vocês no dia 14 de setembro, data de gravação deste vídeo. Observe como o Sol se comporta na linha da eclíptica. Ao passar dos dias, observe que o Sol vai se aproximando do ponto de cruzamento da eclíptica e do Equador. No dia 22 de setembro, o Sol estará exatamente neste cruzamento, às 17 horas e 2 minutos, no Brasil, horário de Brasília. Começa, então, o equinócio de setembro. Então, neste dia, você poderá ver o Sol se pondo exatamente ao oeste. E na manhã seguinte, você poderá ver o Sol nascendo exatamente ao leste. Viu como é fácil entender o equinócio? Simples, não? Agora, para quem quiser amanhecer para ver o Sol nascendo exatamente ao leste, vamos pôr a cereja no bolo. Pouco antes do nascer do Sol, observe o alinhamento dos três planetas. Vênus, Marte e Mercúrio. Vênus é um planeta que está entre a Terra e o Sol. Portanto, visto ao telescópio, você vai ver uma forma ovalada. Pois, observe que é uma sombra escura, que é a sombra do planeta. Então, nunca veremos Vênus cheio como a nossa Lua. Isso porque, visto da Terra, nós nunca veremos Vênus totalmente iluminado pelo Sol. Em seguida, nós podemos ver Marte com uma magnitude de 1.83. Marte estará visível a olho nu. Se preferir, você pode vê-lo através de um telescópio. E com um pouco de sorte, você poderá ver também Mercúrio. Ele nasce quase que juntamente com o Sol. Então, dependendo de onde você estiver, talvez você vai ter dificuldade de ver o planetinha. Mercúrio é o primeiro planeta do Sistema Solar. E sempre veremos ele de uma forma ovalada, devido à projeção da sua própria sombra causada pelo Sol. Assim como Vênus, nós não podemos ver Mercúrio totalmente iluminado pelo Sol, visto da Terra. Na verdade, visto de qualquer planeta do Sistema Solar. Vou ficando por aqui, pessoal. E aproveite o equinócio de setembro para marcar exatamente onde fica o leste e oeste da sua região. Espero que gostem desse vídeo. Deixe seu comentário. Clique em gostei se você gostou desse vídeo. Se não gostou, tudo bem. Pode clicar em não gostei. Mas deixe no comentário o motivo pelo qual você não gostou. Para que assim eu possa estar melhorando esse trabalho. Até a próxima, pessoal. Fui!